Para iniciar essa pintura, eu preciso antes de mais nada falar sobre a foto. Então eu tenho aqui a foto revelada, ela está impressa como foto mesmo e não impressa em uma gráfica, uma impressora comum, porque a qualidade da impressão fica melhor sendo revelada como uma fotografia. O tamanho é 30x40 e a característica do papel é que ele é fosco, porque existe também a opção papel brilhante, o papel brilhante tira um pouco aí da visibilidade das cores, dando um pouco mais de brilho. Lembrando que para uma boa qualidade de uma pintura é preciso ter, antes de mais nada, uma boa qualidade fotográfica. Então essa é uma foto muito bacana, uma foto de qualidade muito alta. Inclusive foi feita por uma fotógrafa profissional, foi a Marina Michelin, que a gente está fazendo essa parceria nesses trabalhos. Eu acessei o Instagram dela e gostei muito das fotos dela, fiz aquisição de algumas fotos dela para fazer essa série de animais. Vou deixar o link na descrição do Instagram dela, caso você queira dar uma olhada e conferir o trabalho dela, vale a pena dar uma olhada. Eu tenho aqui agora que fazer uma análise das cores, porque eu já tenho a tela preparada e fiz aqui a escolha dessa fotografia, então eu tenho que pensar nas cores e aí eu vejo que, como eu vou começar de trás para frente, vou pintar primeiro o fundo, eu vejo uma série de escala de tons de verdes diferentes, de valores de verdes diferentes. Eu primeiro reconheço que é um verde ligeiramente amarelado, então a escolha da minha cor tem que ser um verde semelhante a isso. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre as cores, mas antes de mais nada eu penso nas variações de verde que existem. Aqui eu tenho, por exemplo, um verde claro, que se aproxima de um verde mais branco. Aqui eu já tenho um verde um pouco mais amarelado. Aqui eu tenho um verde que dá uma leve puxada para marrom, na parte superior. Eu tenho um verde aqui um pouco mais escuro, semelhante àquele verde azeitona. Aqui eu volto no verde amarelado de novo, volto no verde mais amarelado aqui embaixo do bico. Aqui é onde tende a ocorrer uma pequena ilusão de ótico, ou seja, a gente tende a interpretar esse valor muito mais claro do que ele é, pelo fato de estar em volta o bico de cor bem escura. Então, se a gente observa com esse visor, eu vejo que ele não é tão claro quanto esse aqui do canto, que vem a ser o mais claro de todos. Então, só para ter uma noção dessa questão de observar com cautela. Então, até agora foram quatro valores, eu acredito que vai ter mais um. Um mais claro, dois, um médio, um pouco amarelado, três, um pouco mais escuro e puxando para marrom, quatro, um verde tipo, como se a gente chama de verde azeitona ou verde oliva, né? E um quinto, que seria esse, um verde ainda mais escuro. Agora, vamos para a escolha das cores para poder preparar as cores para poder, em seguida, começar a pintura. Bom, da marca que eu vou utilizar, são todas as cores da marca Corfix, eu vou trabalhar com dois verdes praticamente. O verde esmeralda, esse 73, e o verde inglês, claro, que é esse de número 77. Como eu tenho que clarear esses verdes, eu vou usar duas opções. Aí, o branco de titânio, de número 102, e o amarelo cádimo claro, de numeração 35, né? Visto que grande parte do fundo são verdes mais amarelados. E aqui eu tenho a cor complementar ao verde. Eu vou usar o vermelho da China, minha esquerda, e o vermelho cádimo alaranjado, né? O número 57 ou 40. O vermelho da China, ele é exatamente a oposta do verde no círculo cromático. Então, ele vai escurecer bastante. Já o laranja, não é exatamente a oposta, é a quase oposta. Então, por isso, ele vai dar esses tons ligeiramente amarronzados que tem nesse fundo, né? Essas partes verdes ligeiramente amarronzadas. A gente vai perceber isso agora na mistura. Bom, tem aqui já as cores que eu acabei de mencionar, dispostas aqui em sequência. É interessante deixar as cores em sequência, pois isso facilita muito o raciocínio de mistura das cores. A gente deixa uma cor clara, depois um verde escuro, um verde claro lá no final e um vermelho no meio. Isso atrapalha um pouco o raciocínio lógico em relação às cores, né? Acho que é uma questão interessante de se pensar e de se observar. Eu vou utilizar a espátula de aço para fazer a mistura das cores. A espátula de plástico, ela simplesmente não dá certo, né? Eu não consigo retirar a tinta da paleta para misturar. E eu tenho aqui a paleta de acrílico, que eu tenho aí também um vídeo já explicando como fazer isso. Vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse, né? Na verdade, não falando como fazer, né? Mas falando das diferentes paletas. Bom, inicialmente eu vou começar pelos verdes claros. Que é os verdes, pondo um pouco de amarelo e branco. E aí é onde eu tenho uma cor semelhante a essas cores mais claras aqui embaixo. Só que se a gente observar, essas cores são ligeiramente pálidas, meio cinzentas. Aí é onde eu acrescento um pouquinho desse vermelho com um pouco do verde escuro. Que é o verde esmeralda, no caso, né? O verde esmeralda deixa a cor mais fria, naturalmente. E a cor oposta do vermelho vem ser o vermelho. No caso aqui, se você nunca viu ainda o círculo cromático e como fazer ele, você pode... Eu tenho um vídeo, na verdade, uma série de vídeos, né? Eu tenho uma playlist só tratando sobre as cores. Então, se a gente olha aqui no círculo cromático, o verde está do lado oposto ao vermelho. Então, por isso, diz que ele é a sua cor oposta ou a sua cor complementar. Sempre que a gente quiser tirar a intensidade de um verde ou escurecer, é utilizado a cor vermelha, que é a sua cor oposta. E aí eu tenho verdes aqui mais frios, que é o próprio verde esmeralda. Ele é um verde frio. Verdes não, um verde só frio. E o outro verde é mais quente, que predomina amarelo, que é o verde inglês. Eu poderia usar somente o verde esmeralda e acrescentar amarelo, que chegaria a esse resultado. Como se trata de um quadro bem maior, não vejo por que não utilizar essa cor pronta. Então, eu tenho esse, que é um dos valores mais claros, semelhante a esse aqui, mais inferior. Se quiser ficar mais próximo ainda, eu acrescento mais o branco, coloco mais verde com vermelho, que é equivalente a colocar uma cor mais cinzenta. Aí, desse jeito, uma cor mais pálida, né? Quando eu coloco duas cores complementares, vai ficar com ainda mais precisão. A gente já vê que não ficou uma cor tão, né? A diferença é pequena entre essa e essa, mas o valor é o mesmo, praticamente. São duas tonalidades claras. Porém, essa ficou mais semelhante por ela ser mais fria, né? Que dá essa coloração aqui. E alguns pontos vai ser um pouco mais fria a cor e outros pontos vai ser um pouco mais quente. Eu vou misturando aqui e fazendo uma sequência desses valores. Aí eu tenho mais claro, depois eu vou pôr um mais médio. Então, eu já deixo ter um pouco mais de amarelo na mistura. Lembrando que sempre ainda falta, às vezes, dar uma pequena quebrada nesse amarelo. Então, eu põe um pouquinho do vermelho, tanto do vermelho da China, um pouco do vermelho cadmo alaranjado também. Ou um pouquinho do próprio verde. E é legal porque vai quebrando um pouco a cor, né? Para evitar da gente ver a cor exatamente pura, exatamente como sai do tubo, né? Que eu coloquei também um pouco de branco. O branco também ajuda a dar uma pequena desaturada na cor, ou seja, ele tira um pouco a intensidade e aquela pureza que a cor traz dos tubos, né? Aqui uma segunda cor. Uma terceira e aos poucos eu vou cada vez avançando mais. E aqui eu já vou usar um pouquinho mais, uma quantidade um pouco maior do verde, porque eu já quero um pouco mais escuro. E vou começar a aumentar a quantidade do laranja, né? Dessa forma eu já tenho aqui cores bem mais, um pouco mais escuras, não são tão claras mais, mas ainda não são escuras demais. É um valor intermediário, né? A gente já vê. Essa cor parece que é a que mais predomina ao longo do fundo, né? Todo fundo parece que é a que mais tem, as outras tem em menor quantidade. Eu vou fazer um valor um pouco mais escuro, então vou usar um pouco mais de verde, escuro, né? Só que lembrando, quando eu utilizo só verde, tá vendo só como a cor fica muito viva? Existe até uma cor pronta semelhante a essa, chamada verde inglês, que é bem semelhante a essa. Então agora eu vou utilizar o laranja, que é o verde, ele fica muito alaranjado e veja só como ela vai ficar mais amarronzada. Puxa bem para uma cor ligeiramente amarronzada aí, ó. Vai ser essas cores, vai ser um pouco dessas bordas, né? Dessas partes aqui, um pouco mais escuras, né? Aqui, sim, nessa lateral do lado direito, tem mais laranja ainda. Para fazer essa aqui, eu vou aumentar ainda mais a quantidade do laranja. O laranja, né? Eu estou resumindo, viu, pessoal? Assim, falando de laranja, mas o nome completo é vermelho-cádmã-laranjada, só para saber. Porque o vermelho-cádmã-laranjada, ele é um pigmento de cádmã e ele é um pigmento bem concentrado. Ou seja, ele é... não tem muitas, não tem muitas não. Não tem mistura de outros pigmentos. Ele é somente pigmento laranja, né? Dá para ver, né, no rótulo aí da tinta. Inclusive, também tem um vídeo no meu canal aqui, onde eu explico somente sobre as características das cores. Para que a gente possa ficar por dentro aí dessa... Se você não conhece esse assunto, é interessante ver esse vídeo para ficar por dentro aí sobre essa questão dos pigmentos. Então, aqui eu já tenho uma cor muito já semelhante, porque eu utilizei bastante laranja. Laranja, depois, no momento que eu estiver pintando, eu posso simplesmente pegar essa cor, sujar ela com mais laranja ainda. Colocar um pouco de amarelo e branco para dar uma pequena clareada, né? Se ficar muito para o lado de laranja. Aí eu volto e acrescento um pouquinho mais do verde novamente para voltar. Porque nessa parte superior aqui, ela tem um pouco dessa característica meio que amarronzada, né? Não é mais para laranja, né? Não é exatamente uma cor verde. Então, é uma variação do verde e um pouquinho distinguindo aí, dando uma pequena diferença. E agora a mais escura, que é o verde com laranja. Só que eu utilizei uma quantidade maior de verde, porque isso faz com que fique ainda mais escuro. E aí, se ficar escuro demais, lembrando que eu volto no verde claro ou no amarelo ou nos dois. Eu só não vou pôr aqui o branco. Porque o branco, geralmente, em sombras, ele não fica muito presente, né? Pois ele enfalidece muito a cor, deixando ela, geralmente, mais cinza. Se eu colocar um branco aqui, provavelmente essa cor fique puxando para um valor meio cinzento. Então, esse aqui seria semelhante a esse lá no final. A gente vê que é bem próximo, parece que está ainda um pouco mais marrom. Então, eu vou ter que colocar mais laranja para misturar mais nessa cor, para que ela não fique... Assim, esse verde muito para o lado de puro mesmo, ele tem que ser um verde bem fora do comum. E, às vezes, eu sou muito questionado, principalmente pelos alunos do meu ateliê, de forma presencial, o porquê de não pegar um verde pronto já usado. Por exemplo, eu tenho verde musgo disponível no mercado. Eu tenho verde de si, que é semelhante a esse também. Então, mas de qualquer maneira, nenhum verde, quando a gente pega direto do tubo, ele vai ter essas características. Ó, agora já aproximou bastante. Nenhum verde vai ter exatamente essa característica que a gente quer, assim, mais misturado, como é na fotografia. Então, de qualquer forma, vai ter que misturar um pouco, eu só faço a escolha. Desse verde aqui, porque o que a gente pode perceber é que vários verdes diferentes, assim, eles têm muitas misturas. Ou seja, se você olhar no rótulo aqui atrás, por exemplo, no verde inglês claro, a gente vai ver que ele tem um, dois, três pigmentos. O P significa pigmento e a letra significa o pigmento que é, né? Não vou entrar muito nesse assunto, porque eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Mas o verde esmeralda, ele já é um verde monopigmentário. Ou seja, tem um único pigmento, que é PG7. Então, esse é o motivo principal. Eu não escolhi muitos verdes, né? Assim, diferentes, por buscar cores onde eu saiba a procedência daquele pigmento único e consiga fazer a mistura de acordo com isso. Realizei aí os cinco valores, né? Que estão presentes aqui nessa pintura. À medida que for ter necessidade, eu venho fazendo um pouco mais. Se eu perceber que a cor vai acabar, eu não deixo ela acabar completamente. Eu venho e faço mais um pouco, porque eu tenho a cor ainda para me comparar. Então, esse caso vira acabado, né? Então, agora chegou o momento de aplicar a pintura aí na tela. Bom, eu tenho aqui a tela. Essa tela aqui já está desenhada. Inclusive, para fazer esse desenho, eu usei o Datashow. Esse caso, né? Que é o retroprojetor. Caso você tenha interesse aí de saber como fazer o desenho, né? Sem, né? Caso não tenha esse recurso e querer ver como fazer o desenho. No vídeo anterior, onde eu explico como fazer a arara vermelha, eu expliquei um método aí de ampliação, né? Que a gente utiliza a régua e dá para fazer também em uma boa. Aí a questão de escolha e a ferramenta que você tem disponível aí em mãos para que melhor te atenda. Como a tela é 70 por 90... Ah, voltando aqui ao assunto, né? Eu vou deixar o link também na descrição de como é que eu faço esse desenho utilizando o projetor, caso você tenha alguma dúvida, né? Não é exatamente animal. É o retrato da Amado Tereza de Calcutá, que está no meu canal aqui. Mas o princípio é o mesmo. Você vai usar exatamente a mesma técnica. Bom, como se trata de uma tela grande, eu tenho o tamanho 70 por 90. Eu pus a foto do lado, ali, num porta-partitura, numa posição que fique bem confortável para mim. E vou utilizar esses pincéis, ó. Que são pincéis... Esse primeiro pincel, ele é uma trincha pequena, né? Não muito larga, mas pode usar uma trincha macia. É de pintura de casa mesmo. Não é nem necessariamente para pintura artística. Mas eu acho que ele é bom, por ser mais largo e mais cheio, eu consigo preencher mais, né? De uma forma mais rápida. E vou usar um pincel, tipo, pelo de Marta, né? Da série 141 da Tigre. Esse é o número 18, para pegar os cantinhos, os detalhes, né? Uso um pouco de Medium, uma mistura de óleo, de linhaça e terebentina, meio a meio. Se você tem problemas com o cheiro forte da terebentina, você pode trocar pelo EcoSolve, que ele tem baixo odor. Faz praticamente o mesmo resultado, é só para o óleo não ficar muito viscoso. E eu praticamente não vou usar. É só quando eu quiser mais agrupar bem as cerdas, eu vou lá e vou molhar a pontinha, né? No Medium, antes de pegar a tinta e pintar. E para realizar essa pintura, como não tem muitas variações, o que eu tenho é assim... Como não tem muitas, vamos dizer, diferenças de contraste e tudo mais, então vai ser um preenchimento bem tranquilo. Eu só tenho que observar, assim, essa parte aqui da foto. Eu estou com o verde amarelado, à medida que eu subo aqui para os cantos, eu vou escurecer um pouco mais. E quando eu desço aqui, eu escureço ainda mais. Eu já tenho os valores prontos. Como eu disse, à medida que for terminando, eu vou refazendo um pouco mais. Então, eu vou deixar esse pequeno pedaço preenchido e o vídeo naquele formato em time-lapse, onde a pintura fica um pouco acelerada, já que não tem nada de muito diferente, nem de segredos. E aí eu volto, daqui a pouco, para explicar alguns detalhes de como proceder no acabamento desse fundo. Agora que com essa etapa já preenchida e concluída do fundo, eu vou aproximar aqui para explicar algum detalhe aqui mais de perto. Bom, então aqui eu tenho a base preenchida e agora é o momento que eu utilizo aqui o pincel menor e o pincel macio para poder fazer alguns ajustes. Alguns ajustes, assim, em relação a ficar um pouco mais claro, né? Ou um pouco mais escuro ou de mudar a cor. Por exemplo, próximo a essa parte mais final do bico, como eu tinha observado na foto, é um pouco mais claro. Aí eu passo, assim, ó, pegando bem atrás do pincel com pouquíssima força, porque dessa forma eu consigo que a tinta não misture demasiadamente com a de baixo e acabe fazendo com que fique essa diferença. Então, com isso eu crio uma pequena variação dessa cor, né? Assim, em termos de dar uma leve clareada. E eu posso utilizar esse acabamento em todas as partes que precisem de alterações. Eu vou pôr um pouco mais de amarelo. Sempre assim, ó, com o pincel bem de lado, né? Porque dessa forma eu não tiro a cor de baixo, né? E também consigo pôr essa cor sem com que ela... Por exemplo, se eu pegar uma cor, eu quero um verde mais escuro, pôr ele muito em pé, eu não vou conseguir mesclar bem. Então eu pego a tinta, deito bem o pincel. Se não pego muita tinta, mas também não pego muito pouca. Aqui eu tô pegando um pouco do verde esmeralda mais puro. E aí, essa é uma mistura que eu faço diretamente na tela. Eu não misturo a tinta aqui na paleta, porque aí eu já levo em consideração a cor que eu tenho lá na tela. Eu gostaria de um verde ligeiramente mais frio. Então eu peguei o esmeralda puro e vou misturando aqui na própria tela. Sempre com pinceladas curtas, para que eu consiga ter um controle sobre a cor. Essa pincelada continua do lado de baixo. Vou misturar com aquela cor mais escura. E começo a fazer esses pequenos ajustes, né? Isso traz mais naturalidade, dá aquele efeito aí de profundidade na pintura, né? Inclusive aqui já até aproveito para dizer aí que tem uma seguidora aqui do canal, que é a Helena, a Helena Costa. E ela estava perguntando sobre como faz com a lateral da tela. Então, se é interessante pintar, né? E qual seria a cor, se seria da mesma cor do fundo aqui, né? Então, nesse caso, a gente pode aproveitar, por exemplo, se eu estou aqui pintando essa parte, dessa cor, eu já posso virar o pincel e pintar a lateral da tela. Então essa é uma possibilidade. Tem algumas pessoas também que pintam de uma cor única, por exemplo, às vezes colocam até uma cor diferente, talvez um preto. Então é comum, às vezes, se pintar a lateral da tela, principalmente quando não vai se colocar a moldura, né? Dá uma apresentação mais bacana aí para a pintura. Então, agradecendo aí aos comentários aí da Helena, que é lá de Portugal, ligada aí no canal, né? Valeu! Não só ela, né? Mas todos vocês que participam aí, deixam os comentários aí. Nossa, inúmeros agradecimentos a todos vocês. Inclusive aí, você que tem alguma dúvida, né? E gostaria que fosse esclarecida, você pode sempre perguntar aí nos comentários. E, à medida que tiver a oportunidade, eu vou explicando, né? De repente, já tem alguma explicação que dá para encaixar em alguma aula, eu já coloco. Se caso não tiver como, eu já respondo lá, né? Mesmo. Então, aqui eu já tenho essas pequenas variações de cores que eu vou dando esse acabamento. Então, tanto nessa parte inferior, quanto na parte superior, aqui eu vou usar também um pouco de cor mais escura, que seria essa. Que aí eu faço dois processos. O primeiro de pôr a cor, aí eu ponho com o pincel bem assim, de leve. E depois o de esfumar essa cor com o fundo, para que não fiquem essas manchas, né? Eu limpo o excesso de tinta em um pano seco. Venho com o pincel bem deitado, com pinceladas curtas, encostando e levantando. Como se estivesse varrendo, né? Porque no processo de varrer a gente empurra os resíduos para um determinado lugar, né? Então, aqui eu também vou nesse sentido de pegar uma cor e adentrar uma dentro da outra, né? Ou seja, o famoso é esfumar, que é tornar como fumaça, literalmente. Eu elimino a divisa entre um valor e outro, pois eu escureci, mas eu não gostaria que ficasse um contraste. Então, esse é o processo de acabamento na parte do fundo. Eu vou fazer um isso, também vou fazer alguns detalhes assim na parte superior. Bom, nessa etapa superior, acaba que é o mesmo princípio aqui do que foi feito na parte inferior. O que muda aqui, que vai ser diferente, que não vai dar para você que está assistindo nem identificar a paleta, né? Que ela ficou mais baixa. Mas aqui é só reforçar um pouco mais os escuros que estão na borda. Pois isso é até interessante, porque quando eu escureço um pouco mais as laterais, acaba que eu jogo a atenção, eu faço com que o observador que olha para a pintura, que o olhar dele seja direcionado para o centro, né? Que é onde está a cabeça da arara. Então, é interessante também, nesse sentido, trabalhar um pouco, diferenciando um pouco da foto nesse sentido, né? Eu posso ter essa liberdade para me criar algum efeito que possa me auxiliar aí no momento da pintura, no momento da... né? E pensando no observador, né? Aqui eu vou usar amarelo puro, um amarelo cádimo clave, porque um aspecto também interessante, a arara é azul, ou seja, uma cor bem fria. Então, se eu venho aqui e coloco o amarelo, aí depois, no momento que eu fizer essas penas que são frias, que são azuis, então eu vou destacar ainda mais do que se eu só tivesse o fundo verde, né? E aqui não é uma coisa muito aleatória. Agora, eu tento ser bem preciso no local que eu coloco essa coloração mais amarela, porque eu vejo que o olhar da arara, o olho da arara, está nesse ponto. Então, eu faço uma parte aqui assim, ó. Ou seja, próximo, é como se eu indicasse para as pessoas olharem próximo desse ponto. Eu dou mais um reforço, né? É claro que o olho por si só já vai destacar. Só que isso eu faço com que tenha um pouco mais de reforço, essa ideia do contraste aqui próximo aos olhos. Ao olho, né, no caso, né? E o outro não vê. Então, isso é um recurso de composição que geralmente a gente utiliza na pintura, que faz com que o observador intensifique o olhar para aquele determinado ponto. e isso já até tem essa característica na foto. A questão é que eu faço isso de uma forma um pouco mais intensa. Inclusive, agora, pegando até um pouco de cor mais clara, vai fazer um pouco mais claro ainda, só que agora ainda mais perto do final aqui, né? de onde vai ser a parte azul. Então, esses pequenos detalhes, mesmo sendo fundo, né? A gente não pode desprezar, se considerando muito fácil, muito simples, e não ter atenção em alguns pontos. Outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção no preenchimento de fundo é que ele não pode ser muito espesso de tinta. Geralmente, o que fica mais... com grande quantidade de tinta é a parte do motivo principal, né? No caso, vai ser a ara azul. E aí, como vai ter as penas, a textura, todas essas partes vão ser mais... um pouco mais carregadas de tinta. Então, não preciso deixar o fundo muito carregado. Eu busco deixar ele um pouco mais liso, com uma menor quantidade de tinta, mas uma quantidade de tinta suficiente, né? Que dê para cobrir sem ficar alguns espaços, sem ficar algumas partes sem tinta, né? E aqui, lembrando de fazer alguns desenhos, não ser de forma muito aleatória, esse aqui já começa a criar um determinado efeito de profundidade, de desfoque do fundo, né? É interessante criar esses aspectos. Esse aqui foi muito trabalhado na arara vermelha. Esse aqui é bem mais discreto, acho que praticamente não tem essas características, né? Mas são poucas que ajudam a dar uma diferenciada na parte daquele fundo, assim, mas talvez mais padrão, né? Para criar algumas variações de cores. Bom, é isso aí. Eu acredito que esteja chegando ao final dessa videoaula. Te agradeço imensamente por me acompanhar e participar dessa aula. Aguardo você ir na próxima, onde eu vou apresentar, continuar essa pintura, né? E não se esqueça aí de curtir, dar o seu like, pois isso ajuda muito o canal, né? Se você dá o seu like, se você comenta, né? Isso pode, cada vez mais, o YouTube reconhece que é um conteúdo legal e vai demonstrar aí para outras pessoas também. Então, essas aulas vão chegar ao maior número de pessoas de acordo com a sua atitude, né? Então, é uma forma que eu peço aí que vocês, né? Para dar essa força aí para o canal de deixar o seu like, deixar algum comentário ali, deixar alguma crítica também, né? Se você acha que é necessário, pode ficar bem à vontade. Então, no mais, é isso. Mais uma vez, obrigado e até o próximo, até a continuação dessa pintura aqui. Tchau, tchau.